Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Mais um dia que vamos deixar Deus falar em nosso coração. Vamos abrir a porta do nosso coração para que Deus nos fale. Liturgia de 6 de maio de 2019, segunda-feira, terceira semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca, pois ele tem o ofício do dia, normal. Antífona da entrada, ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! Oremos. Vamos à primeira leitura. É a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com Sirenenses e Alexandrinhos, e alguns da Silícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornavam alguns indivíduos que disseram, ouvimos este homem dizendo, blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os vultores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 119, versículos de 23 a 24, 26 a 27, 29 a 30, o refrão 1D. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Vamos repetir? Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Repitamos? Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Atenção agora para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia! 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 O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mateus 4, 4 Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29 O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário, à reflexão. É um texto do Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica, Nova Aliança. O e-mail dele é santini-novalianca.com.br É a liturgia comentada. O alimento que permanece. João 6, 22 a 29. Multiplicando o pão e também os peixes, Jesus alimentara uma multidão de 5 mil pessoas. Querem fazê-lo rei. Ele se retira para a solidão da montanha, pois sabia muito bem que o seu reino não era deste mundo. Conforme está em João, 18, 36. No dia seguinte, quando a turba reencontra Jesus no lago de Tiberíades, Tiberíades, ele faz questão de trazer à luz as intenções profundas daquele povo. Vistes milagres, ficastes saciados. E o mestre aponta para outra direção. Não trabalhar em vão por um alimento que passa no tempo. Antes, empenhar-se pelo alimento que permanece na eternidade. Sei que são poucos hoje a falar em eternidade. Em uma civilização do descartável, do One Way, Os olhares e os corações se orientam para o imediato. O carpe diem, aproveitar a vida, gozá-la intensamente, E de preferência já. Dentro do nosso corpo provisório, porém, Pulsa uma alma imortal, Cuja vida se estenderá além da morte, Além do tempo, Mergulhando no eterno. E o novo estado de vida no eterno, Dependerá da forma como gastamos e vivemos Este tempo aqui, breve e efêmero, Como a erva dos campos, diz a Escritura. O pão material permite subsistir no tempo. Terminada essa passagem pelo tempo que Nós estamos vivendo aqui, Qual o alimento nos manterá na vida? Apenas um alimento espiritual, que é Dom do próprio Deus. Na verdade, em sua misericórdia paterna, Deus antecipou para nós o pão de vida eterna, A Eucaristia. Por isso mesmo, Jesus Cristo nos fez uma promessa Muito clara e repetida, Mais de uma vez, Eu sou o pão da vida, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, É a minha carne pela vida do mundo. João 6, 48 e 51. A igreja canta o antigo hino litúrgico. Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem, Só os filhos o consomem. Não seja lançado aos cães, Vós que a tudo sustentais, Que aos homens apacentais, Fazei de nós comensais, Co-herdeiros imortais, Dos santos concidadãos. Orai sem cessar. Minha alma tem sede de Deus, Do Deus vivo. Salmos, Salmo 42, versículo 3. Olha, e nesta segunda-feira, Dia 6 de maio de 2019, Todo dia tem um santo ou mais, Na igreja católica. São pessoas que viveram a santidade em vida. Mas a igreja só os canoniza após a passagem terrena. No caso aqui, Temos São Domingo Sávio. Domingo Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, Em Riva, na Itália. Era filho de pais muito pobres, Um ferreiro e uma costureia. Cristãos muito devotos. Ao fazer a primeira comunhão com os 7 anos, Jurou para ti mesmo o que seria seu modelo de vida. Antes morrer do que pecar. Cumpriu-o integralmente enquanto viveu. Nos registros da igreja, Encontramos que, Com 10 anos, Olha só, gente. Com 10 anos, Chamou para ele próprio a culpa de uma falta Que não cometeram, Só porque o companheiro da escola Que o fizera Tinha maus antecedentes E poderia ser expulso do colégio. Olha só. Ele tomou para si o erro do outro. Que coisa bonita, né? Já para si, Domingos sabia que o perdão dos superiores Seria mais fácil de ser alcançado. Numa outra ocasião, Colocou-se entre dois alunos Que brigavam e ameaçavam Atirar pedras um no outro. Atirem a primeira pedra em mim, Disse, Atapando com a briga. Esses fatos Não passaram despercebidos Pelo seu professor e orientador espiritual João Bosco, Que a igreja declarou sã Que encaminhou o rapaz para a vida religiosa. No dia 8 de dezembro de 1845, Quando foi proclamado o dogma Da Imaculada Conceição, Domingos Sávio se consagrou a Maria, Começando a avançar para o caminho da santidade. Em 1856, Fundou entre os amigos a Companhia da Imaculada, Para uma ação apostólica de grupo, Onde rezavam cantando para Nossa Senhora. Mas Domingos Sávio tinha um sentimento. Não conseguiria tornar-se sacerdote. Estava tão certo disso, Que quando caiu doente, Despediu-se definitivamente de seus colegas, Prometendo encontrá-los Quando estivessem todos na eternidade, Ao lado de Deus. Ficou de cama, E após uma das muitas visitas do médico, Pediu ao pai para rezar com ele, Pois não teria tempo para falar com o pároco. Terminada a oração, Disse estar tendo uma linda visão e morreu. Era o dia 9 de março de 1857. Domingos Sávio tinha dois sonhos na vida, Tornar-se padre e alcançar a santidade. O primeiro não conseguiu, Porque a terrível doença o levou antes. Mas o sonho maior foi alcançado, Com uma vida exemplar. Curta, pois morreu, Com 15 anos de idade, Mas perfeita para os parâmetros da igreja, Que o canonizou em 1957. Nesta solenidade, O Papa Pio XII O definiu como pequeno, Porém um grande gigante de alma. E o declarou padroeiro Dos cantores infantis. Suas relíquias São veneradas na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, Em Torino, na Itália, Não muito distantes do seu professor, O biógrafo, Professor e biógrafo, São João Bosco. A sua festa foi marcada Para o dia 6 de maio. Oração Ó amável São Domingo Sábio, Que em vossa breve vida de adolescente, Fostes admirável exemplo de virtudes cristãs. Ensinai-nos a amar a Jesus, Com vosso fervor, A Virgem Santa, Com vossa pureza, As almas com vosso zelo. Fazei ainda que, Imitando-vos, No propósito de Tornarmos-nos santos, Saibamos, Como vós, Preferir a morte ao pecado, Para podermos Encontrar Na eterna felicidade do céu, Assim seja. São Domingo Sábio, Rogai por nós. Morreu com 15 anos, Já era santo. Se entregou para Deus. Fez a obra de Deus, Com apenas 15 anos. Esse texto que eu acabei de ler, É uma escrita do padre Evaldo César de Souza, Missionário e Redentorista, Que escreveu para O site A12.com Da Rede Aparecida de Comunicação. E eu fiz essa leitura Por determinação de Jesus Cristo, Que disse para todos nós Batizados, Ide pelo mundo E divulgai o Evangelho, Evangelizai. Então é para o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio E o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Salom Adonai A paz do Senhor Maranatá Vem Senhor Jesus Divulguem a vontade este vídeo Livremente, ok? Minha saudação a todos. A paz.